Oi, eu sou o Nero Guardinho do canal e hoje meus bruxos, o gameplay é de Chaco Suporte, bruxões, e vamos lá fazer uma palhaçada aqui na bot lane, tamo com um Jin de ADC contra um Draven e uma cena, ih, é uma cena velho, o cara vai curar bastante ali, mas pega nada, a gente faz aqui um corta-cures pra ela e vamos anular esse suporte roubado que a Riot não nerfa, beleza meus bruxos? Então, gameplay de Chaco Sup, não tem mistério, vamos buildar aqui o Chaquinho full apesão mesmo, vou fazer pra ele aqui uma Liandre, tá? Aqui vamos fazer uma Liandre, uma Angústia de Liandre e podemos fazer um abraço de segundo spell ou um Zonias, tá? Depende muito do que vai vir aí. Eu não sei porque que eu não ganhei Gold, ou ganhei Gold, eu acho que eu não ganhei não, velho. Recua aí, agora nível 1 não tem muito porque a gente trocar, não tem como a gente trocar na verdade. Deixa eu vir aí pra cá, que ela tá de palhaçada comigo, velho. Deixa ela ali, deixa ela ali. E aí, diz, até agora. Isso, tá bom. Ah, cênia, velho. Espera aí, meus bruxos. Deixa eu pegar esse aqui. Não custa nada. E vamos lá. A pressão de Chaco aqui acontece depois do nível 3, tá? Nível 6 também, a gente pode fazer umas jogadas, meus bruxos. Até lá, enquanto os caras estão pressionando aqui, já deixa o teu gostei aí pra dar aquela força no canal. E também, não se esquece que se for novo por aqui, tu se inscrever, tá bom? O cara aqui se matou, eu acho. Vamos ver se eu faço milagre. O Dino vai bater. 4 balas na bag. Não fez nada. Um típico ADC da bot lane. Que é a gente, pelo menos, né? Mas pega lá dos meus bruxos aqui. Não tem mistério, tá? Vou pegar aqui a botinha. Eu troco a tringue. Vamos trabalhar aqui na experiência. Pegando nível 6. Na verdade, pegando nível 3, nível 4, a gente já consegue sair pra dar um roaming lá pro mid. E pegar umas crianças da Catarina, tá? Aqui, se eu tivesse nível 2, eu tinha saído do nível daquilo ali. Ou se a gente tivesse batido no cara também, né? Mas pega não, Tcheng. Vamos lá, meus bruxos. Vamos pegar nosso nível 3. E ensinar pra esses caras como é que joga de Chaco. O quê? Essa daga não dá dano. Eita. O menininho tá esperto. Tá bom. Mata a Jin. Mata a Jin. Meu Deus do Livre. Esse dia é um perigo, velho. Esse dia é um perigo, eu tô falando. Deixa eu ver pra mim que você não vai farmar isso, não. Cadê aí, meu guri? Olha que a cena é de sola. E eu tô sem meu clone, né? Deixa eu ver se tem um arte pra aqui, a gente atira. E nada. Tá clean do clean, velho. Não tem goiaba. Se tivesse umas goiaba aqui, ia ser Python. Opa. Uma treta lá. Esse Spink aqui tá me bugando, às vezes. Vamos lá. Vamos deixar... Vamos deixar barato mesmo. Vamos embora. Vou dar ali a taguinha. Segura. O que que... O que que a gente não vai? A gente tá de suporte aqui, velho. Eu não vou ir em cima dos caras pegar kill. Eita. O cara eu tô mesmo. Quer nem saber. Deixa eu vir pra cá. Lembra que eu não deso Ignite. Eu acho que eu morria. Ele vai morrer. Desmatou. Pega pink. Tá safe. Tamo quase fechando a nossa Aliandre. Fechando a Aliandre, acabou. Nosso... Chaclone. Nossas boxes vão dar muito dano. Só tem um cara aqui, ó. Um maluco aqui. Que isso? Cara agressivo. Tipo, tá um Arid aqui. Vou botar uma pique aqui. Sai, gurizão. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Senão eu vou morrer. Pera. Loucura é essa. Os caras são muito agressivos. Ai, ai. Pera aí, pô. Calma aí, pô. Vocês são muito agressivos, velho. O Dino não troca sozinho ali. Ele não troca. Mas a gente mata agora. O cara tá louco, né? Ah, eu não peguei, velho. Que bad. Olha aí. Tem um maluco aqui, ó. Tem um maluco aqui. Ai, ela não veio, velho. Ainda bem que ela não entrou no mato. Senão... Já era pra mim. Tava sem nada ali. Bom. Vou colocar uma... Chackbox aqui. Vamos lá. Doze segundos temos ult. Ó, o lixizinho. Opa. Achei que ela vinha. Que isso. Maluco. Vai embora, vai embora. Bora que eu quero pegar esse... Quero pegar esse cara aqui. Que? Tá bom. Meu trabalho eu fiz. E meus caras. E meus amigos. E meus xarás. Será que eles saíram vivos? Ó, os dois morreram. Muito por culpa do Jin, né? Vamos combinar. Olha aí, Catarina. É, eu só quero catar pro Catarina. Dá licença. Tá bom. Bombaz. Fica aí na tua. Que isso. Beleza. Bombaz. Bombaz que... Bombaz que... A gente tem muito gold aqui. Não quero entregar pros caras. 23 segundos. Jin, recua. Não dá pezinho pra ela não, velho. Acho que eu vou ficar pouquinhando ela aqui. 39 tem U. Tem o Incendiary. Nosso Ignite. Em 10 segundos aqui a gente já tem o Ultimate, velho. A gente vai levar essa torre de um jeito de outro. Segura. Ó, o cara me pegou. Ele vai vir. Tô sem Ignite, mas vamo lá. Mata o Jinzada. Isso. Tá bom, o cara não matou. Mas pelo menos ele deu um hit nela, vai. Ó, pô, em moral ele deu. É o que importa. Ih, rapaz. Tem uma mulher aqui, recua. Cara, os caras não querem a gente levar essa torre, velho. Não tô entendendo. Ai, ai. Calma a cena. Calma a cena. Aguenta o coração, amiga. Vamo lá que eu quero levar essa torre. Com ou sem ela. O Jin não... O Jin tá com uma bala, velho. Lá em cima de mim. Tem uma N ali, ó. Jin, ajuda ali, Jin. Faz alguma coisa. Faz uma boa. Faz a boa, vamo lá. Ela vai vim, ó. Ela tá vindo. É agora. Caraca, o cara passou, velho. O cara passou pela Chacobox Invisível. Eu não entendi aí. Eu juro pra vocês que não entendi. Mas, tá tranquilo. Deixa eu vir aqui no cantinho, dar um BI. O Jin tá jogando... Tá jogando bem, velho. Eu não vou dizer que ele tá jogando mal, não. Como suporte, o cara tá jogando bem. Só tá faltando um pouco de confiança no menino. Tá sem confiança, cara. Deixa eu... Pegar o Q aqui. Vou pegar esse item aqui. Porque o Mundo não tá tão tanque. Nossa, se a gente sai por um minuto, os caras perdem de tudo. Torre do top, torre do mid. Agora eu vou levar aquela torre do top. Vamos ver se a N dá um follow aqui. Que isso, cara? Ah, o cara tá aqui, ó. Certeza. É 100%. Não tá sozinho, não. Ih, não tá sozinho, não, velho. São muito cara de pau, né? Tem que ser muito cara de pau. Nosso cara aqui, velho. Nosso cara aqui. Peguei. Ui, que isso? Será que ele vem? Catarina? Ah, isso que eu queria para ela. Vai. Me ajuda. Me ajuda, velho. Não deixa que a Catarina sair viva. Ela tá lá ainda, né? Certeza. A gente me comprou a briga. Vou voltar. Vou lá defender aquela torre. Se os caras levam isso aqui. Dá pra fazer bar também, hein. Bora. Vou puxar o bot até eu não poder mais. Vou até a Kena vir aqui me parar. Ou o Draven também. Pode ter sido. Pode ser também. Que isso? Nossa. Será que volta o machado? Eu acho que não volta não, velho. Foi pra não voltar. A Kena tá lá? A Kena tá lá. Então a gente tá sozinho aqui. Tá tranquilo. Só leva a torre. Acho que por um milagre, o Draven teve um momento de luz e ele acertou qual era o real e qual que era o clone. Ah, os caras tão voltando. E a Kena tá viva, né. Uma ult que acabou pra nós. Vambora. Mas antes... Vamos levar algumas coisas aqui do... Do mundão, pô. Beleza. Faz isso. Vambora. A gente vem por aqui, né. Porque a gente nunca sabe. Tá safe. O que eu vou fazer agora, meus bruxos? Aquele itemzinho padrão, né. Pra Chaco. Um zoning. Bora lá pro bot. Vai nascer um dragão pra alma. Só que alguém tinha que pegar aquela Weave ali, ó. Vou aqui no mid. O meu time não luta sem mim. Nessa fight do dragão. De jeito maneiro. Também não quero tirar ele sozinho, não. Porque os caras tão de... Os caras tão de dragão, né. Então... De barão, no caso. Forçar aqui. Tem um mundão aqui. Tem mundão. Segura. Segura. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Vai, Catarina, velho. Joga ele pra lá. Joga ele pra lá. Explode. Simbora. Simbora que é nosso. Sifone tem que pegar, velho. Senão não... Os caras tão querendo vir em mim. Tô vendo. Os caras tão querendo vir em mim. É. Eu não sei porque que a... Sifone não tinha vindo direto pra cá. Ela tá aqui. Vamos lá. É agora, bruxão. Vem cá, velho. Vem cá. Ui. Vamos lá, Jinsada. Tá bom. Vem cá, Jins. Isso vai ser diferente. Ué. Tá bom. Opa. Ai, ai. Brincadeira, pô. Morreu? Ai, velho. Vamos lá, vamos lá. Olha que eu quero ela. Quero a ceninha. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Vamos lá. É agora. Morreu. Meu, até flechei. Ai, que droga, velho. Eu flechei, velho. Buguei. Buguei. Ai, achei que ela vim pra cima. Tá bom. Temo que puxar tudo junto. Eu não acredito que ela veio. Eu não acredito. Eu não acredito que ela veio, velho. Mas ela veio. Acredite ou não. Catarina viu a chance e veio. Maluca, né? Bora. Vamos aqui. Acabou, guys. Ae, pô. Calma aí. Tum. Ai, de base. Só que é esperto. Passando. Acabou, hein. Acho que os caras vão dar FF. Dá pra gente levar esses Nibs. Bem suave. Tira ali. Calma, Jin. Calma, Jin. Ela me matou, velho. Vai morrer também. Vai morrer também. Ai, velho. O cara se matou. Ai, deus o livre. Chaco é muito forte, cara. O cara tá me irritando, velho. Ela saiu daqui? Acho que ela saiu. Tá safe. Vambora. Bora que o time já tá ali sofrendo, hein. Vai chacão. Bate aqui. Bate aqui. Tá safe. Ih, ela vai me buscar o Pentas. É o Pentas. Será que é o Pentas? Eu acho que não. Ai, ai. Calma aí, pô. Quero a Katarina. Ih, rapaz. Será que é o meu quadra? Vem cá. Vem cá, mundão. Eita aí, rapaz. Beleza. Quero que ele venha. Não, agora... Aí, com a cena não dá, né. Ui. Quase, velho. Mas posso perto. Quase que ela leva a gente. A ult do Drev passando ali. Aí, aí. Calma aí, pô. Essa aqui, eu coloquei a dele. Aqui, eu puxei de volta e peguei na gente. Espertalhão. Tá comigo, essa Angola. Ó. Alma e 25. Tamo derrabadas. Pega aqui uma poção de cretiçaria. E vamos lá chutar a bunda desses caras. Bora. Um minutinho pra nossas unhas. Vamos ficar ligado nisso. Show. Era melhor puxar o dragão, né. Mas os caras são meio loucos. Vai. Bate nele. Bate nele. Bate nele. A Simone largou o dragão. Quis nem saber. Tá bom. Matou? Beleza. Tá safe. Vamo lá. Bora. Leva todo mundo, cara. Ih, rapaz. A gente tá lá. Nossa. Minizinha de UTP, né. Acabou. Tamo aqui pra garantir o jogo. Cadê? Cadê ela? A menina. A braba. A menina. Tá bom. Será que ela vem? Ah, ela não veio. Vem cá, amiga. Ah, tá isso, meus bruxos. Não deu pros caras tankarem Chaco Suporte. Fica aí. Que a gente vai ver os danos da partida e o placar de divisão desse jogo. Brabíssimo. E tá aqui os danos da partida, meus bruxos. 48 quadros de dano de Chaco Suporte. A gente deu mais dano que todo o nosso time aqui, velho. Mais dano que o time inteiro de lá. Se duvidar, a gente somando aqui o dano da Serru e do Jim, ainda não bate o nosso Chaco Suporte, meus bruxos. Fazendo essa ordem de itemização, tá? Você faz a Leandre, depois faz o abraço e aí vai pra sua volta. Fechou? Quero mostrar aqui pra vocês também o quê? A visão, ó. 9149. Porque visão é poder, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha de Chaco Suporte. Um pouco diferente, mas ainda assim útil, tá? Se tu acha que Chaco Suporte não funciona, o AP, principalmente o AP, tá aí pra você testar, fechou? Se tu gostou, compartilha comigo o teu WhatsApp e o Discord, onde você puder, pra dar essa força aqui pro canal, beleza? Tamo junto, eu espero você aqui no próximo vídeo. Uma vez mais, muito obrigado e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.